Mas o Senhor, o nome de Deus, sou o pastor Edmilson Carmo Venho hoje, através do vídeo, mais um dos nossos devocionais Como vocês podem ver, hoje eu estou acompanhado Irmão Oceano, irmão Daniel Eu vou ser bem breve com a meditação Porque eu quero dar bastante tempo para ela louvar o Senhor Em nome de Jesus A meditação de hoje está no livro de Filipenses Capítulo de número 2, versículo de número 9, 10 e 11 Está escrito assim Pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é sobretudo um nome Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os olhos Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra Que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai Esse texto aqui, Paulo vem falando sobre o fato de Cristo sendo Deus Não teve usurpação serigual a Deus O Senhor se esvaziou Abriu mão de ser semelhante a Deus Segurado em forma de homem Como homem foi servo E como servo foi fiel até a morte e morte de cruz Aí Deus disse que aí Deus o exaltou Ele deu um nome que é sobretudo um nome E Paulo deixa claro que diante do nome de Jesus Todos os joelhos se dobram E toda língua confessa Que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai Ainda em terra, quando Jesus estava ensinando os discípulos Ele, ao ensinar aos discípulos como pedir para receber Ele dizia, peça ao Pai em meu nome e vocês vão receber Quando deu autoridade aos discípulos Ele dizia, em meu nome Vocês vão expulsar demônio Vão curar enfermos Vão fazer a morte Tudo em meu nome Então nós entendemos Segundo o que está escrito Que no nome de Jesus Cristo Há poder Para quebrar grilhões Para vencer dificuldades Você cristão Você que serve a Deus Está passando por um momento difícil na tua vida Entenda Não é pela tua capacidade E sim pelo poder Que há no nome de Jesus Nós cremos no poder do nome de Jesus E pelo poder do nome de Jesus Eu profetizo o verso sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre teu ministério Em nome de Jesus Agora eles vão louvar o Senhor Nós estamos em um evento na igreja É o 24 horas de adoração Eles vieram louvar E eu já quis aproveitar Para que ela louvasse o Senhor Nesse vídeo Então, ela vai louvar o Senhor E essa palavra E esse louvor Fique como uma profecia Sobre a tua vida Há poder no nome de Jesus Para a glória do Senhor Vamos ao Senhor Há poder no nome de Jesus 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 Alto preço Ele pagou Tão livremente se entrou Nossa revelação se deu O céu se abriu Eu tenho alto preço Ele pagou Tão livremente se entrou Nossa revelação se deu O céu se abriu Eu tenho Acorder o nome de Jesus Acorder o nome de Jesus Acorder o nome de Jesus Da cadeias quebrar Cadêias quebrar Cadêias quebrar Cadêias quebrar Cadêias quebrar Em conquistir Jesus O exército surgiu O exército surgiu Você quer? O exército surgiu Deia sebrar, deia sebrar, deia sebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Oso cadeias quebrando Oso cadeias Oso cadeias quebrando Oso cadeias quebrando Ouçam cadeias de branco Cadeias de branco Aleluia Amém Glória seja a Deus no nome do Senhor Como aposto com essa palavra? A poder no nome de Jesus Para todas as cadeias, as criões Se quebrem na tua vida Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família Nós vamos deixar na descrição do vídeo Lá uma parte O telefone de contato da irmã Para você, pastor, você é líder de algum trabalho na tua igreja E você vai convidá-la para ir adorá-la ou segurá-la na tua igreja Você pode entrar em contato Vai ser uma peça Mulher de Deus Deus abençoe Em o nome de Jesus Para você que não é inscrito no canal Abaixo do vídeo Se inscreve no canal Me inscreva-se Clica lá Está inscrito no canal Deus abençoe Em o nome de Jesus Amém